Ai é fã, vamos mostrar no vídeo, deixa nós entrar, gente ó, estamos com fãs em casa, dá pra você tirar a mole, que a mole tá atrapalhando o nosso momento aqui, e aí, qual o vídeo mais legal do nosso canal, todos, todos, você quer tirar foto comigo, pode ser, mas não veio com o Gaúcho, não, tipo, eu seguia ele bem antes, né, tipo, eu conheço ele, né, vocês já se conhecem? Vocês já se conhecem? Então vem cá Larissa, o que que não vai conhecer? Larissa Quem é essa? Essa é a Grécia Quem? O que? Ah, acho que é o oficial Larissa Tá? Vamos tirar foto então, Isadora Os pessoal já conheciam o Gaúcho antes, feio? Isso é brincadeira, né? Não, não é brincadeira A gente estava na praça, daí a gente resolveu passar aqui Isadora 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 Por favor O que? Eu te falo assim, Laura E agora? O que que deu pra você? Deu ruim Deu ruim? Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal Que também é o quê? Também é o quê? É o teu canal, entendeu? Porque se tu assiste, tu faz parte da família Se tu ainda não faz parte da nossa família, já corre E te inscreve neste canal que nós somos uma família aleatória Um pouco, um pouco fora da casinha, um pouco doido Mas, gente, eu juro, eu prometo que nós somos muito legais O vídeo de hoje é um vlogão aqui na nossa rotina E vou dizer pra vocês que a nossa rotina nesse final de semana tá tão chata, gente Por quê? Isa e Galuxo não saem do quarto Ó, cara de Fabinho Fabinho, ó, o que que você tem a dizer? Porque aqueles crushes só ficam no quarto Não, mas tá aberto lá, né? Tá aberto, né? Grude, né? É Era saudade que eles estavam, gente Eles estavam morrendo Nunca vi uma coisa igual Acho que vocês conseguem sentir do lado daí Que eles têm uma conexão muito grande Mas aí a gente fica com... Ó, com a butuca bem aberta A gente tem que ir na padaria E Flávio e Duda vão sair E eles vão... Ó, inclusive chegou alguém aqui na frente Buzinando pra pegar Flávio e Duda É o Lucas, né? Que também tem canal no YouTube Vocês já viram por aqui E eles vão ter que ficar sozinhos O que a gente vai ter que fazer? Colocar eles aqui no sofá E dizer pra eles não... Hã? É, quando tem outras coisas pra fazer Que aí quer achar Não dá pra eles ir junto E se tu gosta de tipo de vídeo, gente, ó Que? É, pode ser uma possibilidade? Pode ser Se tu gosta de tipo de vídeo Deixa o seu like Descreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos... 10 milhões daqui Com a gente com a gente Vem cá, vem cá Como é que tá esse coração aí? Como é que tá esse coração aí? Como é que você acha Que tá o coração de Isadora? Batendo Batendo Vocês são tão sem graça, gente Que porra é? Vamos sair e Isa e Gaúcho Vão ficar jogando bole Então, fico mais tranquila Fico mais que eles estão sozinhos em casa Então, é rapidinho que a gente vai sair E eu quero contar uma coisa pra vocês A gente vai fazer uma coisa agora Deixa eu contar pra vocês A gente tá indo buscar uma garota Fudeu O nome dela é Emine Se não me engano O que que eu combinei com Emine? Vai, senão agora vai desconfiar Vamos parar ali na rua Ah, tem a localização aqui Eu vou esperar a Emine chegar Pra gente contar pra vocês O que que a gente vai fazer Mas, eu confesso que eu estou com um pouco de medo Nesse vídeo Isadora e Gaúcho Eles são muito, 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 muito Muito Ciumentos, né, Fabinho? Então, eu tô pra fazer Essa trollagem com Isa Desde a semana passada Por isso que eu não deixei eles virem junto com a gente Que eu tô indo buscar a Emine Eu já peço pra vocês Antes de tudo Pra deixar muito like nesse vídeo Porque Fabinho, diz que Isadora depois Mal vai olhar pra minha cara Isadora, ela é muito ciumenta O que que vai acontecer, gente? Eu quero estar no carro com o Emine Pra vocês entenderem Emine vai na nossa casa Por causa do Gaúcho, entendeu? Então, vocês não estão entendendo O que que eu vou fazer Com a minha vida, gente? Eu tô bolando isso Há algum tempo já Ih, meu Deus Tem cada gente no trânsito Que só misericórdia O pessoal é esganado Não, deixa a gente passar Já era pra vir uma E veio outra de brinde Oi, meninas Oi Gente, essa é a Emile E essa é a? Maria Clara Maria Gente, já fala qual é o Instagram de vocês aí? O meu é Arroba 048 Underline Ele 15 Gente, a Emile tá nervosa Ah, eu tô nervosa A Emile está nervosa Emile, você tá preparada? É, um pouco Você sabe que a gente vai aprontar com Isa, né? Sim Ai, meu Deus O Fabinho disse que ela vai me odiar Entendeu? E Vamos sair Você mora aqui, Emile? Aham Você mora aqui? Ah, é pertinho Eu moro aí, ó Aqui, somos quase vizinhas, então Quando a gente parar A gente vai parar na padaria Pra pegar um café agora Quando a gente parar lá Quando o Fabinho descer Eu explico pra vocês Como que vai ser o vídeo Tá Só vou dizer Agora ela vai ficar brava Eu já tenho Ela vai ficar brava Porque ela é cimenta Entendeu? Ela é cimenta Ela é bem cimenta Dá de ver nos vídeos É, mas ela tá merecendo Ela tá merecendo uma trológenzinha Ela tá merecendo uma trológenzinha A próxima é a Duda A próxima é a Duda Vou arrumar a gatinha Pra lá ver o Flávio também O golpe tá aí Cai quem quer Fabinho parou na padaria O que a gente vai fazer? Falei pra Emile e pra Gente, eu sou péssima com o nome Pra Maria, claro Pra Maria Pra Maria Falei pra Emile e pra Maria É o seguinte Eu vou deixar elas Dois portões Antes da nossa casa Vou entrar Vou levar a Isgaúcha pro sofá Vou estar conversando E gravando o vlog com eles Nisso, gente Elas vão bater no portão Fabinho vai abrir Vai dizer que tem fã Porque a nossa casa vai toda hora Foi lá Então a Isadora nem vai desconfiar Elas vão sentar no sofá com eles Quando eu perguntar pra Maria Oi Maria, quer tirar foto com a Issa Ela vai dizer que sim Só que quando eu perguntar pra Emile Você vai falar o que, Emile? Que não Que eu quero tirar Eu quero perguntar do Gaúcho É, ela vai querer tirar foto com o Gaúcho Ela vai dizer Ai, tu é muito lindo Emile, fala que ele é muito lindo Gente Muito gato Muito gato Assim Fala que ele é muito gatinho É E eu queria conhecer Eu quero ver o brilho dela sumindo Gente, eu quero muito Cara, eu quero muito ver a cara dela O brilho dela sumindo Sério Talvez ela mantenha, né Na hora ali Mas não sei Não sei qual vai ser a reação dela Não imagino Porque ela é ciumenta, gente Ela é boa Os dois são ciumentos É, mas a Issa ganha Hoje eu trollei eles Dizendo que o Gui tinha chamado a gente pra São Paulo Nossa Vocês conheceram o Gui? Conheci Mano, o Gui foi um crush da Issa também Que era uma loucura, tá? Era uma... Vocês tão lindos, gente? Ó Ó Ai, gente É isso Esperando o Fabinho aqui E aí, tomara que dê certo, né? Eu fiz de tudo pra lá não desconfiar Entendeu? Fiz de tudo Ela tá merecendo Ela tá merecendo coisa pior Entendeu? E... É isso Tô nervosa Gente, sigam elas no Instagram E deixem ideias de vídeo pra fazer com elas Tá? Deixem ideias de vídeo aqui E é isso, gente Vamos ver qual vai ser a reação da Issa Estão preparadas? Um pouco Tá nervosa, Emily? Demais A voz da Emily dá pra sentir o nervosismo? Entendeu? É a primeira vez, é sempre assim, gente E é isso Ai, cara Ai, caraca Ai, calica Gente, depois eu volto Quando tiver chegando lá Quando eu deixo elas... Ai, calica Ai, carai Ai, calica Gente E morreu Já tô com o pão aqui com as coisas A gente vai deixar elas nos três portões antes, né, Fabinho? E aí fica ligado no celular Eu vou dizer... É agora É, não vai sair na rua Ah, meus amores Caso ela esteja ali ou sei lá Não vai ver Ela não vai ver Então tá Se eu te estragarem a minha trollagem A culpa é dele A culpa é dele, tá? Aí vocês vão lá e se desinscrevam do canal dele Ai, menina Agora solta, solta Vamos ver Peraí Ai, gente Estou nervosa Ai, chocada Chocada Chocada, é Dá pra deixar... Aqui, mas deixa elas pro lado de cá Aham Vocês sabem de que é a casa, né, meninas? Todo mundo sabe Fica aqui, fica aqui É, vocês fiquem aqui Fiquem ligadas no celular, tá? Tá bom, tia Então tá, é isso Dez minutos no máximo? Não, cinco, nem isso Vou entrar Uma horinha, duas horas Uma eternidade depois E aí, amor? Será que vai dar bom? Vai dar coisa Vai dar coisa, gente Vai dar coisa A Emily tá nervosa A outra menina tá de boa Mas a Emily tá nervosa Que eu botei no dela, né? Deixa eu não mostrar Que eu tô gravando aqui Porque se não é Enfim, né? Temos que ser espertos Cadê eles? Ih, eles estavam jogando Não tão mais É, vamos entrar rapidinho Vamos entrar rapidinho Gente, ó as meias desses dois Ó as meias desses dois Não chegou nada Estou gravando, querido Estou gravando E aí, como é que foi Ficava ela a primeira vez Sozinhos e Deus A gente olhando Vocês não fizeram live? Tem um lábio, amor? Zadora, vocês estão com os lábios Muito vermelhos Não sei, tá coçando Vocês não pegaram o sapinho, não, né? Não, mas tá coçando nem a boca Ih, gente Essas meias desses dois aqui Tirem print e marquem Meu Deus, vocês estão combinando Até na meia A meia podre, encardida Estão batendo no portão Ih Vai sair de meia mesmo? Vai sair de meia mesmo? Eu vou correr Mercado livre Tem uma proposta pra vocês dois Tá? É fã, amiga Não parece, acho que é nada Chegou o fã Chegou o fã Chegou o fã Quem é isso? Ai, fã Tô mostrando o vídeo Oi, deixa elas entrar Vamos fazer umas participações especiais Vem, vamos entrar aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos lá Oi Qual o nome de vocês? Dá oi pro YouTube Oi Dá oi Oi, vem, entra as duas Tudo bem? Qual o teu nome? Emily E? Sentem ali Gente, ó Estamos com fãs em casa Dá pra você tirar a mole? Que a mole tá atrapalhando o nosso momento aqui E aí? Qual o vídeo mais legal do nosso canal? Todos Todos? Sim Ai, meu Deus Vamos tirar então, amor Pega o celular Vamos tirar fotos Gaúcha ainda não está acostumado Gaúcha é um youtuber novo ainda Dá, né? Você quer tirar foto com a Isa? Não Você quer tirar foto comigo? Pode ser, mas não veio com Gaúcha Com Gaúcha? Não, tipo, eu seguia ele bem antes, né? Tipo, eu conheço ele, né? Vocês já se conhecem? E morreu Ih Vocês já se conhecem? Então vem cá O que não vai conhecer? Conhecer O que tu ia no shopping com ela? Quem é essa? Essa é a graça Tem O que? Ah, acho que é o oficial Larissa Eu acho Oh Ai, você já conhecia o Gaúcha também? É, eu conheci a foto Eu conheci a Larissa Eu conheci ele no caso dela Deixa eu ver O Gaúcha também É, você fechar a porta aqui, gente É A dia está gravando a Isa, não É Vamos tirar foto com o pessoal, então Vem cá Vem, Gaúcha Tá Vamos tirar foto, então Isadora Oi Ei Isadora Que foi? Isadora É, Isadora Quer os focos todos pra ti É Vem bater foto comigo, com ele, com a tua mãe Olha o meu filho As pessoas já conheciam o Gaúcho antes, feio? Isso é brincadeira, né? Não, não é brincadeira A gente estava na praça, daí a gente resolveu passar aqui Como é que você sabia que o Gaúcho estava aqui? Pelos históricos, né? A gente se segue Ah A gente vem postando com ele É? Isadora Vamos tirar foto com o pessoal, então Vem cá, Gaúcho Vem Tira foto ali pra ela Tira, depois Vamos tirar comigo, pode ser? Pode ser? Você acessou o celular? Mas ela é tua amiga também Que lhe conheço a Ana Eu acho que posso fazer foto dela Não sei Eu sei que eu te conheço Por que você está rindo? É, eu conheci ela através dela, né? É Ihhh Tá, vem tirar foto Pode levantar, Emily Quer tirar foto com o Gaúcho? Pode ser Ai, ai, ai Vai, Fabinho Oi, gente Não misturem relacionamento com Isadora Isadora Por favor Vem, Gaúcho Ser youtuber agora Tira foto com elas, vem Pode vir Vem, Gaúcho Por que não? Gente, não tem o Gaúcho Não tem o Tiro É trollagem, Isa É trollagem Gente Gente Mas você saiu muito bem Da Larissa Ninguém esperava, hein? Sentiu uma treta É trollagem, Isa É mentira Não conhece ninguém Tá, feia? Olha aqui pra mim Não, não Meninas Vocês saíram extremamente bem Isadora Gaúcho, você ficou com medo? Perfeito Pelo lógico Vai dar um sorriso Pelo lógico Isadora O Gaúcho está Isadora O Gaúcho O Gaúcho Puta que pariu Puta que pariu Tem que ter Is Is É, né? É o próprio Que conhecei Querida, mas isso é antes Foi antes de você Agora ele só tem olhos pra você Né, Gaúcho? É Gaúcho E agora? O que que deu pra você? Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim A gente não contava com isso, né meninas? Gente Quero ver Ela me perdoar agora Tá Aqui Ela nem tá olhando pra minha cara, gente Gente, levando as meninas, né meninas? Sim Fiz merda Com toda certeza Agora não tá nem falando comigo, gente Nem comigo E muito menos com o Gaúcho, tadinho Ele tá lá com uma cara Mas vocês viram o brilho dele sumindo, gente? Meu Deus do céu É Muito engraçado De uma maneira que ela me desculpe Que é só o vídeo, entendeu? Ela tem um gênero Um pouco é difícil, entendeu? É um pouco Ela é muito ciumenta E aí a Emily Muito esperta Muito inteligente Quando viu que ela tava percebendo que era a trollagem Tô com aonde? Na ferida da garota Na ferida Foi ótimo, Emily Basta aqui Basta aqui Basta aqui Perfeito Gente, em breve sai mais vídeos com a Emily, tá? Então comentem muito Sigam muito elas no Instagram ali Tá? Você gostou, Emily? Gostei Gostou Gostei Beijo, gente Amanhã tem vídeo e Tchau Dá tchau, meninas Tchau Tchau